Fala rapaziada, aqui é o Lucas e nesse episódio 10 de Kersto Venha, Elder of Shadow A gente está fazendo um detonado, caso você, Mano Cesar, morreu nos primeiros episódios, acesse a playlist E hoje a gente vai fazer coisas bem opcionais nesse vídeo E a gente perdeu praticamente toda a nossa mana, saca só? E a gente vai perder mais ainda com os cara E a gente ganha a alma dele, belezura E nesse episódio a gente vai fazer bastante coisa opcional, só esperar os morsegitos passarem Uma coisa que já aconteceu há 50 anos atrás E depois do ano passado a gente não fez muito progresso, mas a gente explorou essa área aqui, praticamente É como que você mata esse cara sem, tipo, levar muita pancada, sabe? Meia absurdo E a gente pegou bastante almas até, fish head e... É isso ai cara E hoje a gente vai pegar uma espada provavelmente nesse episódio Eu quero pegar nesse episódio É porque é uma espada que meio que destrói o jogo por completo Por que os inimigos tem uma inteligência artificial De meio que... Querer... É... colar uma amostra Ricktox, o que é meio absurdo E a gente pegou um almo do nildos no episódio passado também E... vejamos... Vamos subir por aqui só pra... Propósito de preenção de mapa Ah, em real... Não é tão relevante a gente subir ali, então... É super irrelevante É super irrelevante Porque a gente vai fazer isso só depois Quando a gente pegar essa espada E... fazer outra coisa A gente quase encosta, mas tem ele... Slime É... tem esse peixe aqui Que depois a gente fica formando Mas a gente já pegou a alma desse cara E a gente pegou mais... Ah... Unis Que... Welp Caiu ideia quando isso acontece Estou sem mana Valeu, falou Ok, aqui na direita Tem um save para nós Vamos salvar Em falar em save, eu vou ter que tomar mais cuidado Quando eu for fazer save stage nesse jogo É... porque cada vez que... Você vê aquilo passando É um inimigo bem... Especial bem raro Que a gente vai... Enfrentar só depois Eu tenho que... como que é? Tomar cuidado com o save stage Porque... Quando eu passo o mouse Na opção Meio que o... 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 Emolador Ele que... Meio que puxa o... O opção de load stage Que... Meio que não deveria acontecer É... Ok... A gente conseguiu a alma do... Slime É verdade Eu deveria mostrar a alma do slime para o povo É... Eu não mostrei a alma do... 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 Do Lobos Homem que faz fogo aparecer embaixo E... A gente pegou a alma do slime A alma do iron A alma do iron A alma dela É, meu, absurdamente bom, 80 de dano, hum, bem absurdo, e essas caras mamãe que eu não faço, e a gente chegou numa área que a gente diria, que a gente deveria citar nesse momento, não é exatamente que a gente não cita, numa situação bem legal que a gente cita nessa área aqui, mas, é, a alma do, do Lobos Homem não é útil contra inimigos que voam, que voam, é que é uma área muito irritante também, e este, essas plataformas são bem, bem mal feitas, porque, meu, tá tudo sincronizado, tipo, Não faz sentido, olha, é, tipo, eu tô lá e, meu, E aí, por que raios não, não estava conseguindo subir, é, então que faz, a origem à esquerda tem um teleporte para a gente pegar, que eu vou pegar exatamente agora, Ah, vamos lá, pegar uma, ah, flying armor, para a gente, poder vir para cá, ótimo, E agora, nós temos um teleporte para a gente, não me jogue, para baixo, Tarde demais, rapaz, medusa fucking head, irritante, beleza, valeu, rapaz, O problema é que isso aqui demora muito, sabe, ok, a gente vai ficar acalmando, Do, do Lobos Homem, então, Antio Renemo, conhecido como Antioidator, Beleza, aqui a gente sabe a área que a gente deveria estar, Ah, aqui tem um símbolo, que não dá para entender, mas se vocês verem, nessa parte aqui, uma, À esquerda, uma parede, tem, um símbolo, chamado Escola, Ah, Curry, não sei, agora a gente tem que equipar o One Dine, E a gente vai aqui, começar daqui, e, basicamente, a gente passa a caçoeira, Porque, por alguma razão, o soma ali não consegue passar, E a gente consegue uma das armaduras bem boas, que aumenta a nossa defesa bastante, Aumenta em 13 pontos, que é bastante, e a gente dá uma área, ah, secreta do jogo, Porque é a área, proibida, do castelo, Que é uma área, que tem bastante inimigo forte, que dá para ficar formando, XP nesse lugar aqui, bastante XP até, Eu sempre tenho, o Jaguars, Eu não sei como que falam, o Royal Jaguars, Eu não sei nem que é um Jaguar, então, Eu sempre tenho um Gremlin, só que, Azul, parece cinza, mas é azul, Ah, não sei que é o César Daltônico, né, então, Beleza, ali na direita, é o caminho que a gente tem que seguir, Mas, se a gente subir aqui, a gente libera uma área, É, que a gente já foi, olha, a biblioteca, tem um livro antigo, Que serve para, ah, Dizer qual almas, a gente tem que usar, para fazer o final verdadeiro desse jogo, Sim, esse jogo tem vários finais, Dois finais, na real, É, eu tudo tenho vida para caramba, É, eu estou com uma alma, Completamente inútil nesse momento, Que o jogo tem um jogo, Que você precisa equipar, Que você precisa equipar, Porque o jogo, não te dá opção, Não, não, não deixam você escolher as almas que você quer, É, você, obrigatoriamente, tem que selecionar uma alma pra ir em frente, O que é absurdo, A gente vai ter que equipar a escola novamente, beleza então aqui para a esquerda a gente tem um lugarzinho bem, eu to com a Curly ainda De uma esquerda a gente tem uns peixes assassinos e uma área secreta que aqui nós temos a Crençores, a espada mais forte do jogo Que olha isso, aumenta até alguns status, que olha isso, a gente evapora inimigos como se não houvesse amanhã E eu vou terminar essa área aqui, já que a gente está nos 10 minutos Vamos explorar essa área aqui, já mesmo E a gente tem o Furium Demon, é uma das almas que a gente precisa para fazer o final verdadeiro deste jogo Então a gente precisa formar essas galas Eu não sei se ele aparece em outro lugar, mas... Sim, ele realmente aparece em outro lugar daqui alguns segundos Só que olha só, ele apareceu de novo Welp, e aqui é um dos lugares que a gente pode ficar falando de XP Que é esses Reapers, porque tem um monte de Reapers ali A gente tem 1080 A gente consegue um monte de alma de Reapers Não, peraí, a gente já sumiu E ali dá para ficar formando bastante e caso você mantenha conseguido a alma do Reapers Dá para ficar formando aí E outra coisa que eu vou fazer nesse episódio é formar alma do Mimic, então coitando Eu sei que vai demorar mesmo, então Welp Foi bem rápido, demorou quase nada Amo do Mimic, que faz para a gente ganhar mais dinheiro Quanto o maior Damo for Quanto mais Damo for, mais dinheiro a gente ganha E a gente também conseguiu a Joyous Que é uma recompensa caso você não tenha pegado Uau, ela é ruim Muito ruim Enfim Enfim, no próximo episódio de Quero se tu venha, é só a gente continuar Falou